Estamos de volta, rapaziada, e dessa vez é pra matar a curiosidade de vocês, né, já que vocês estavam perguntando quase que diariamente, e o Diório, e o Diório, não vai ser anunciado, e o Diório, e o Lucas Diório, e o Lucas Diório já tinha assistido o jogo do Atlético contra o PSTC, deve ter tido uma excelente impressão do que viu da melhor atuação até agora do Atlético na temporada, uma atuação de imposição, uma atuação onde ele viu o seu companheiro de ataque, naturalmente o seu concorrente de ataque, o Gonzalo Maestrani, chegar logo fazendo gol, então, de alguma maneira, já passa o recado pro Lucas Diório fazer o melhor possível, porque vai ter uma concorrência de peso, vai ter um jogador ali pra estar disputando com ele a todo momento, e dá pra dizer que é o reforço mais polêmico da temporada do Atlético até agora, e, cara, isso faz eu torcer ainda mais pelo Diório, eu vou ser bem sincero com vocês, porque o Diório, ele não fez nada ainda pra receber a quantidade de críticas que ele recebeu, um jogador que, óbvio, como eu sempre falo com vocês, existe avaliação pré-contratação e existe avaliação pós-contratação, só que a avaliação pré-contratação, de alguma maneira, ela foi feita pela maioria que não viu ele jogar, então, a contratação, ela acabou se tornando uma contratação polêmica por uma suposta imagem de um jogador ruim, o Diório é bom, o Diório é ruim, acho que a maioria não tem noção, acho que a gente vai descobrir conforme ele for se adaptando, conforme ele for entrando no time, conforme ele for entrando no cenário do Juan Carlos Osório, mas se criou muito, muitas questões por um jogador que a maioria desconhece, ah, Thiago, mas você viu muitos jogos do Diório? Eu vi porque ele foi contratado, é o meu trabalho aqui, ver e falar pra vocês as características do jogador, como o jogador pode nos ajudar, onde ele se encaixa dentro desse time do Atlético, e exatamente isso que eu vou fazer agora com vocês, vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, tô de roupa nova da firma, vocês vão ver eu usar bastante essa camiseta, essa camiseta tá confortável demais, Cato, muito obrigado, e vamos começar a trocar ideia agora, sobre Lucas Chichorio e o ataque do furacão, que tem uma estranha, né, eu tô até pensando botar no título, o 18 chegou, né, porque o 18 ele é um número simbólico desse atacante reserva, mas no final das contas, pelas fotos que o Atlético postou, o Lucas Chichorio deve usar a camisa de número 7, então, camisa 7 chegou, pra disputar essa vaga de ataque com o Maestrani, eu vou evitar falar que ele chega pra ser reserva do Maestrani, porque os dois estão chegando no mesmo momento, eu não quero botar, ah, o Maestrani é titular absoluto e o Chichorio é reserva, eu acho que pelo que vem fazendo no futebol brasileiro, nos últimos 10 meses, podemos dizer assim, é natural que o Maestrani ele chegue com mais moral, é natural que o Maestrani ele chegue num momento melhor, dá pra dizer que o Maestrani chega no seu auge técnico, e o Lucas Chichorio vem de uma temporada abaixo, então assim, acho que só isso indica quem vai ser titular, quem vai ser reserva, no final das contas, o Osório já demonstrou ser muito adepto do campo da resposta pra ele, então se o Osório perceber que o Diório tá jogando mais que o Maestrani, o Diório vai ser o titular, e aparentemente, o Lucas Diório chega muito motivado pra esse desafio, de assumir uma posição importante no elenco do Atlético, não necessariamente titular, mas às vezes, de um jogador secundário nesse ataque, que pode ajudar a gente de diversas maneiras, sendo esse cara mais fixo na área, sendo esse cara mais trombador, e quando precisou ser esse cara, dá pra dizer que viveu o seu melhor momento na carreira, que foi vestindo a camisa do Leon Doméstico, sendo extremamente decisivo na reta final da Liga Conca Champions de 22, e ele também pode, como vinha fazendo no Pachuca, ser um jogador de mais movimentação, ser um jogador que flutua mais pra deixar um outro nome fixo, se eu não me engano, o 9 do Pachuca era o De La Rosa, e o Diório, ele flutuava bastante, e eu vejo o Diório com mais mobilidade, com mais capacidade de fazer boas movimentações, do que o próprio Maestrani, o Maestrani, apesar de sair da área, trabalhar bem no pivô, eu acho que é mais atacante atacante, o Diório, ele tem mais esse perfil de mobilidade, não chega a ser um Pabllo, porque o Pabllo em muitos momentos, ele vira um camisa 10, ele vira um meio campista, pra abrir espaço de quem vem de trás, ele é o segundo atacante, o Diório, de certa maneira, até pela mobilidade, me lembra um pouco o Flaco Lopes, se vocês quiserem algum parâmetro, ele me lembra muito o Flaco Lopes, o Flaco em vários momentos já foi o segundo atacante do Palmeiras, sabe? Ah, Thiago, mas se você fosse comparar com o jogador do universo atlético, cara, não tá me vendo ninguém a cabeça agora não, mas eu posso pensar e falar na live da noite pra vocês, quem poderia ser esse paralelo do Lucas Diório, de um atacante de boa movimentação, mas também um atacante que sabe fazer essa referência, e acho que a maior pergunta que se fazem hoje em relação ao Lucas Diório, é em relação a jogar junto com o Maestrani, né? Que eles são concorrentes, acho que o pessoal já entendeu, mas existe algum contexto, então existe algum cenário onde dá pra ter Lucas Diório e o Maestrani jogando juntos? Acho que existe, cara, acho que existe, ainda mais pela força que o atlético tem pelos lados, já deu pra perceber que nesse início de trabalho do Juan Carlos Osório, qual é o intuito, qual é a iniciativa, o que que a gente vem buscando? Jogar muito pelos lados, isso porque o Léo Godói ainda não tá à disposição, mas usa Julimar pelo lado direito, Cuede pelo lado direito, Madson pelo lado direito, Canop pela esquerda, quando Julimar jogou por ali também foi muito utilizado, eu acho que quando o Schivel tiver à disposição também vai trabalhar muito a bola por ali, usa a pele em vários momentos lateralizando, então assim, é um atlético que busca essa jogada de fundo pra cruzar e a partir do cruzamento você ter várias possibilidades, né? Seja fazendo gols de cabeça, como foi o gol do Maestrani, seja afundando a defesa pra pegar de trás e tentar bater no contrapé tanto da defesa quanto do goleiro, como foi aquela chance, por exemplo, que o Julimar perde, aí depois o goleiro acaba fazendo a defesa no chute do Maestrani, desapele, ou por exemplo, como foi o primeiro gol do Atlético na temporada, depois do cruzamento do Canóbio, o Alex Santana chegou batendo de maneira bem certeira ali no gol, então os cruzamentos geram uma série de possibilidades no Atlético e quanto mais você tem essa área preenchida, mais você tem chance de encontrar alguém a partir desse cruzamento, mais você tem chance de encontrar uma peça a partir desse cruzamento e eu acho que é isso que a gente precisa ter na nossa cabeça, dá pra jogar com o Diório, se movimentando um pouquinho mais, mas com mais capacidade de pressão, com mais capacidade de fechar espaços do adversário na saída de bola, mas também com mais capacidade de atacar profundidade, com mais capacidade de se juntar ao lado do campo e o Maestrani com esse camisa 9, o central. Acho que o Diório, ele chega no mesmo contexto que o Maestrani, pegando um Atlético com muita capacidade de criar, com muita capacidade de oferecer oportunidades pra ele, pra ele voltar a ter uma temporada de destaque em relação a gols, na última temporada, até pelo posicionamento, teve bem menos gols do que a gente via o Diório oferecer, era na temporada de 14, 15, 13 gols, e na última temporada foram apenas 2 gols, como eu falei, diferente do Maestrani, chega no intuito também de se recuperar, chega no intuito de buscar o seu melhor futebol novamente, acho que o Atlético é o clube legal pra ele conseguir ser o jogador decisivo, que ele já foi principalmente vestindo a camisa do Leon, sabe? É uma parada que eu tô muito curioso, essa questão do momento decisivo. Eu acho que, por exemplo, o Maestrani mostrou menos que o Diório nesse sentido. O Diório mostrou ser um atacante com muito mais faro de ser o cara certo na hora certa, em momentos que precisa dele, do que o próprio Maestrani, até porque o América esteve pouco envolvido em momentos decisivos. Era um América que basicamente jogava o campeonato brasileiro, o Diório não, foi colocado em brigas superiores, mas quando foi colocado nessas brigas, deu a resposta de maneira muito positiva. Valeu, pessoal! Na live da noite a gente vai falar bem mais sobre o Lucas Diório, vai falar sobre a saída do Romo, vai falar sobre o Dia do Atlético, que teve bastante coisa acontecendo, deixa o like, se inscreva no canal, e vem comigo pra gente produzir cada vez mais conteúdo de qualidade pra você. Tamo junto, heróis, forte abraço! Tchau, tchau!